Opa, escutei pra cá É pra cá, pessoal, tenho certeza Cara, eu tô vendo alguma coisa ali, ó Eu tô vendo alguma coisa ali, pessoal Cara, olha aquilo, olha aquilo Olha aquilo, olha aquilo, cara Olha isso, pessoal, olha isso, cara Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, eu não tô acreditando No que eu tô vendo, pessoal, dá uma olhada nisso, cara Olha isso, pessoal, olha isso, cara Eu tô vendo Ai, minha nossa Memória sobrenatural Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Fala, pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas vai ser uma madrugada Ok? E eu estou aqui com a Isabela Né, Isabela? Manda um oi pro pessoal Oi, pessoal, beleza? Tô aqui com a Isabela, certo? A gente vai dar um pulo Num local aqui Hiper mega pancada Que já foi gravado E assim, né? E assim, eu vou estar comentando pra vocês O porquê da nossa vinda aqui no local Vamos aí, pessoal, né? Vamos aí com mais um memória sobrenatural E aí, pessoal? E aí, pessoal, eu tô aqui com a Isabela E a gente tá indo pro local onde vocês conhecem, certo? Pra quem ainda tá chegando no canal Aqui foi um local Aonde o rapaz Acabou Falecendo Trabalhando com o trator ali numa parte de baixo ali Tá, pessoal? A Isa tá me acompanhando aqui A Isa tá me acompanhando aqui Foi aqui, tá, pessoal? Aonde? Não, tá aí, tá? Deixa eu só comentar aqui, pessoal Foi aqui, ó Onde tem essas pares de trator Acabou virando Acabou falecendo Então o local aqui é assombrado E existe algumas comunicações Conexões, certo? Com vídeos que eu já filmei E chegamos até um ponto Não foi, Isabela? Chegamos até um ponto aí É... Tiveram alguns livramentos, não foi? Tiveram alguns livramentos Certo? E eu vou tá explicando pra vocês já, já, pessoal Que nós estamos chegando ali, ó Já dá pra ver daqui Cara, mesmo durante o dia, né, Isabela? Mesmo durante o dia aqui Aparenta ser um lugar Esse sol aqui pega aqui Acredito que deve tá pegando na câmera Vem aqui Vem aqui Vem lá Cara, é bizarro Mesmo durante o dia Pode ir Olha aí, só Não é fácil Até pra passar aqui Tá, pessoal? Olha aí, ó Cara, o lugar sem dúvida aqui é bizarro Toma cuidado com cobra Sabe, não é legal aqui O lugar aqui é hiper, mega perigoso Existe algumas coisas aqui Pancada Parece que houve aqui Acabou caindo, né, Isabela? Olha aí, ó Não aparenta ter caído aqui, ó Eu acho que caiu isso aqui, hein? O vento forte, né, ó Hã? Foi o vento forte, né? Foi, não voltei aqui também, não É E é até complicado Ela tá voltando aqui, né, pessoal? Mas Infelizmente, aí, ó Aconteceu isso aqui Que é onde ela mesmo disse E a gente acredita Ter sido o vento Cara, é bizarro o lugar aqui Imagina a noite, pessoal É o seguinte Vem cá, Isa O que que nós vamos tá fazendo, tá? É Conversei com a Isa Ela me disse Pode falar, ela Você teve um sentimento, né? Que bateu em você Ela me deu um toque Então, pessoal Nós resolvemos tá vindo pra cá Tá? E Eu quis mostrar pra vocês aqui Durante o dia Como que é o local Certo? E a gente vai fazer o seguinte Nós vamos tá Armando um acampamento Bem Um pouco mais distante daqui Não aqui no local Certo? Um pouco mais distante Mas ainda faz parte aqui da mata E esperando o período da noite Certo, Isa? Certo E é isso Bora Bom, pessoal Já passou um certo tempo Tá? Tá montada aqui a barraca Caso a gente precise Ok? E Fogueira acesa Certo? Tá em cima da Darkside A câmera aí Deixando pra vocês Tô aqui com a Isa Deixa eu ver Eu acredito Deve estar pegando legal A Isa tá aqui Tô aqui Beleza? Bom, Isa Eu acredito que muitas pessoas Também se perguntam Faz quanto tempo Que você conheceu Esse local aqui? Mais ou menos uns dois anos Uns dois anos? É Uns dois anos E aí Você veio Conheceu o local Você já teve Esse contato Após Porque o que já O que aconteceu com o cara Aqui foi terrível, né? Não sei se é sincero Aconteceu com o cara Aqui foi terrível E Isso Pra quem ainda não sabe Pessoal Houve uma ligação Com o que já aconteceu Com você Porque já acontecia A Isa contou Muitas vezes, pessoal Que lá na casa dela Tiveram vídeos lá, né Isa? Né? Hoje a gente não grava mais Tá tranquilo Né? A última coisa que a Isa Passou a informação Foi que houve alguns sonhos, né Isa? Né? Mas sonhos, pessoal Cara, é muito difícil Você querer Entrar em comunicação Com alguma coisa Pra querer arrancar um sonho Isso vai do que a pessoa passa Às vezes estiver meio pra baixo Algo do tipo É óbvio que ela já passou Muitas coisas na vida dela Mas hoje tá firme Forte Certo? Mas naquele tempo Ela via vultos Próximo da cama, né Isa? Não foi isso? Foi a Isabela Via coisas perto da cama dela, cara Foi onde nós Foi onde eu fui gravar lá Houve a libertação Depois nós fomos pra outro lugar Foi feito ali Uma outra libertação pra ela Bacana Hoje ela passa sonhos Não sei se Ainda tem esses sonhos? Mas tá mais tranquilo Com menos frequência Bem menos frequência Né? Só que ela teve esse sentimento, pessoal Onde nós viemos pra cá Tá? Foi onde eu mostrei aí pra vocês Durante o dia Resolvemos tá passando um tempo aqui É o sentimento que ela teve É o que ela escolheu Né? Pra... Por quê? Porque ela precisa enfrentar Realmente Porque essas coisas Não são coisas que você Fica ali guardando É... Agoniado Isso só piora Você precisa resolver Você precisa resolver o problema É... De cada dia da sua vida Então é assim que funciona E ela É uma pessoa Que tá querendo resolver E é por isso que nós estamos aqui Né? E ela quis descobrir o porquê Esse sentimento tão forte Né? Então eu tô aqui junto Certo? Sempre acompanhando aqui Nunca vou deixar Né, Isa? Bate aqui Você é louco Tamo junto E é isso É... É... Com o passar do tempo Já tem acho que um bom tempo Que eu gravei aqui Eu não lembro se eu vim sozinho Se você tava junto Passamos cada coisa aqui Não foi, Isabela? Passamos coisas fortes aqui Né? Então é isso que eu quero deixar pra vocês E... Explicando aqui Quanto tempo mesmo você falou, Isa? Dois anos? Mais ou menos um dois Dois anos depois Foram quatro meses Que ela veio pra cá Nessa parte aqui Né? Cara, o fogo O fogo tá um pouco forte aqui Mas é até bom Porque vai espantando os pernilongos Né? Então isso Mas cara É muito bom Tá aqui fazendo novamente Uma filmagem Porque as pessoas perguntam Isabela Como que tá Isabela? Como que é isso aqui? Eu falo Pessoal É igual assim Notícia ruim Chega Certo? Não é? Notícia ruim Chega Não que ela não me agradece Sobre as coisas De forma alguma Sempre tal Né? Ela tem Ela tem o namorado dela Sempre eles estão ali juntos Às vezes ele me agradece também Fala O Liz, cara Valeu Bacana Né? Um forte abraço Do seu namorado lá Gente boa pra caramba Então eu fico Eu fico muito feliz com isso aí Né? E... Cara, mas mesmo que essa fogueira Tem uns bichos que estão incomodando aqui Não tá? Cara Tô cheio de picada também Você quer entrar ali? Vamos Vamos entrar lá Eu pego a câmera A gente continua conversando lá Tá com sua lanterna aí, né? Tô Deixa eu ver aqui Se o deadline cabe aí Acho que eu vou usar essa outra aqui Ou talvez só a de testa Vamos ver o que vai precisar aqui Deixa eu ver aqui Ah, bacana Vamos aí, pessoal Às vezes tá escuro aqui Vou deixar essa outra lanterna aqui Ah, que legal Porra, bacana aqui Deixa eu ver Como tá ficando a filmagem aqui Deixa eu ver se tá pegando você legal aí Deixa eu ver se a lanterna de testa Fica melhor do que essa Pra não ficar tão forte Acho que essa aqui dá Pra gente tá passando aqui, né? Vou deixar essa outra lanterna aqui ao lado Pessoal Certo? Deixa eu ver se tá pegando eu aqui Que legal também Ok? Então é isso Nós tivemos muitas coisas Não foi, Isabela? Né? Foi pancada Será que precisa baixar um pouco aqui? Baixar um pouco Você quer baixar aqui? Só um pouco aqui? Ah não, já tá baixo, né? Isso aqui é uma segunda Uma segunda Bom, pessoal Nós vamos tá passando aqui Certo? Um tempo Tá? É que eu queria sair aqui junto A hora que eu tô falando Eu vou virar pra cá Tá, Isabela? Bom, pessoal Eu queria A gente vai tá passando Um tempo aqui Certo? E Pra dar um horário Pra ver se a gente Consegue entender um pouco mais Sobre essas coisas Né? Tem A Isabela Ela tem pavor de aranha É, ela tem pavor de aranha-aranha ali Eu já vou resolver Opa, escuta Você escutou? Você escutou isso? Eu acho que eu escutei Alguma coisa aqui Opa E foi pra cá E foi pra cá E foi pra cá Faz o seguinte Isabela Segura essa Senta lá Pode ficar ali Fica tranquila Tem essa outra lanterna aqui também Eu vou deixar essa outra aqui acesa Você deixa aqui assim Não sei se você deixa a virada pra você Segura essa câmera aqui Que eu vou dar uma olhada lá fora Peraí Tchau Peraí Tchau 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 Bom, mas tem as outras lanternas aqui, tá, pessoal? Cara, eu tô ficando com ele. Opa, eu escutei de novo. Olha isso. Escuta de novo. Cara. Pessoal, realmente a gente tá escutando o barulho aqui. Não é a primeira vez. Vamos apagar as lanternas aqui, Isa. Vamos apagar as lanternas. Apaga essa outra aqui pra mim. Opa, 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 opa. Acende, pode acender, acende a lanterna. Eu acho que eu vi algo ali. Sim. Opa, escuta. Meu Deus do céu, cê é louco? Olha isso, pessoal. Cara, não dá uma olhada nisso, cara. Não dá uma olhada nisso, cara. E olha isso, olha isso, olha isso. Caramba, e ela correndo pra cá, cara? Cara, eu tô vendo uma luz lá, ó. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Pessoal, ela saiu correndo, cara. Vocês tem noção disso? Olha lá a luz ali, ó. Olha lá a luz. Olha a luz, ó. Cara, horrível passar aqui. Ai, nossa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Ai, minha nossa. Olha, Isabela. Olha aqui. Vou ter que acender outra lanterna. Que essa aqui tá fraca. Opa. Cara, cê louco. Ai, minha nossa. Nossa. Cara, olha isso. Dá uma olhada, pessoal. Cara, impressionante, impressionante. Pessoal, olha aqui, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Olha aqui, pessoal. Cara, impressionante. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Ai, minha nossa. Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso Impressionante Cara, você é louco Eu escutei, cara Eu escutei gritar pra cá, pessoal Eu escutei gritar pra cá Cara, eu escutei, cara Dá pra escutar certinho, pessoal E tá aqui pra cima Ô Isabela Cara, você é louco Dá pra escutar pra cá Ai, minha nossa Cara, eu escutei no placar Eu escutei no placar, cara Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Opa, eu escutei pra cá É pra cá, pessoal Tenho certeza Cara, eu tô vendo alguma coisa ali, ó Eu tô vendo alguma coisa ali, pessoal Cara, olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo, cara Olha isso, pessoal Olha isso, cara Minha nossa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, eu não tô acreditando O que eu tô vendo, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Olha isso, pessoal Olha isso, cara Olha isso, cara Ai, minha nossa Cara, cara Como isso é possível, pessoal Cara, como isso é possível Olha isso Olha isso, cara Ai, minha nossa Ai, minha nossa Ai, minha nossa Olha ali, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Cara, olha isso Cara, não é possível, pessoal Não é possível, cara Não é possível Ai, minha nossa Isabela Isabela Calma, calma, calma Sou eu, sou eu Calma, calma, calma Calma, calma Sou eu Cara, você é louco Calma, calma Calma Amém. 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 Amém.